Olá, o Ponto de Cruz chegou à sua última fase, a construção de um manifesto sobre o país que sonhamos para todos. Este manifesto contou com o contributo dos nossos leitores e foi inspirado na doutrina social da Igreja e nas quatro conversas que promovemos pelo país sobre temas importantes para Portugal. Esperamos que este manifesto possa inspirar e mobilizar-nos para um futuro que todas as gerações são chamadas a construir. Obrigada por participar e acompanhar esta rúbrica. Se é pelo sonho que o homem avança, neste tempo de eleições, queremos sonhar um país para todos. Um Portugal digno e coerce, mobilizado a crescer com memória e com futuro. Inspirados na doutrina social da Igreja, queremos construir um Portugal que garanta a dignidade a todas as pessoas. que desenvolva políticas orientadas para o bem comum, que pratique a subsidiariedade e a solidariedade de forma próxima e responsável. Queremos habitar um país justo que vê nas desigualdades sociais uma ferida à qual não pode ficar indiferente e que providencia com responsabilidade e coragem os meios necessários para as corrigir. Um país que combate todas as injustiças como aquelas que são criadas pela falta de acesso à saúde, à educação, à habitação ou à justiça e que não quer viver a duas velocidades, como um litoral povado e em desenvolvimento e um interior desertificado e envelhecido. Um país em que os setores público, privado e social sejam implicados e trabalhem concentradamente em prol do bem comum. Aspiramos a um país empenhado em quebrar os ciclos da pobreza e exclusão, em garantir que condições difíceis à nascença não são uma sentença para toda a vida, em que a dignidade humana é respeitada e assegurada de igual modo a todas as pessoas, as que cá nasceram, as que aqui escolheram viver, as que estão no início, na plenitude ou no final da sua vida. Sonhamos com um país a desenvolver-se, a gerar mais riqueza para poder distribuir melhor, sem que isso se implique sobrecarregar mais as famílias e as empresas. Um país onde o crescimento da economia gera um desenvolvimento humano integral e não compromete o futuro das gerações e o equilíbrio da casa comum. Projetamos um país onde se formem cidadãos responsáveis e empenhados numa missão que começa na família e se estende a todas as estruturas educativas. Sonhamos uma escola atenta aos desafios da digitalização, mas que não ignora a importância das humanidades e das artes, da relação pessoal no hábito de ensinar, do tempo e da paciência que exige educar. Aspiramos a um sistema de ensino focado nos desafios dos alunos, que não deixe ninguém para trás e onde escolas com autonomia e responsabilidade possam construir projetos e comunidades educativas sólidas. Precisamos de um país que invista na cultura enquanto possibilidade de expressão, de partilha e de diálogo e que promove a independência e pluralidade, cultivando a beleza e abrindo-se à dimensão espiritual da existência humana. Sonhamos um país onde os jovens possam crescer e formar-se para serem protagonistas do seu futuro no seu país, para que, empenhados na construção da sociedade, possam combater a polarização e a intolerância e ser agentes sociais e políticos livres e responsáveis. Num mundo global e extremado, onde a incerteza e a insegurança nos roubam a esperança, queremos ser construtores de paz e defensores da democracia. Para isso, precisamos de uma nova ética das relações internacionais, que evite que os esforços de desenvolvimento dos países mais frágeis esbarram contra a avidez de crescimento dos mais ricos. Queremos que as religiões possam contribuir para a construção da paz e para pensar com todos as respostas aos desafios do nosso tempo. Para alcançar este desígnio coletivo, precisamos de instituições fortes, de uma democracia madura e sólida, de uma justiça acessível, célebre no combate à corrupção, mas não politizada, de uma imprensa livre, saudável e responsável. Confiamos que os nossos políticos sejam exigentes e sérios na palavra e na ação, capazes de olhar a realidade na sua complexidade e de assumir compromissos realistas que passem por consultas e consensos alargados e medidas execuíveis. Reconhecemos que este sonho para Portugal só é possível com o contributo de todos, nas suas diferenças, com uma sociedade civil atenta e participativa, que não se demite de dar o seu contributo e fazer ouvir a sua voz para além dos períodos eleitorais. E porque acreditamos que Portugal pode ser este país, comprometemos-nos já hoje a trabalhar para construí-lo. Obrigado. 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 Obrigado.